Foi aceita pela justiça a denúncia de racismo contra uma jovem de Linhares. Cassiana Isa Breda, de 19 anos, foi denunciada pelo Ministério Público depois de publicar um vídeo nas redes sociais. Ela estava junto com outras duas adolescentes, uma de 16 e outra de 17 anos. Segundo o Ministério Público, no vídeo foram proferidas palavras racistas e discriminatórias em tom de descontração e chacota. Os promotores entenderam que o teor do vídeo desclassifica não apenas a pessoa a qual elas se referiram, mas todas as pessoas pretas. E como estava com duas adolescentes, Cassiana também vai responder pelo crime de corrupção de menores. Pois é, Bruna. A promotoria da Justiça da Infância e Juventude de Linhares também apresentou contra as adolescentes pela prática de ato infracional análogo ao crime de racismo. A representação está sendo avaliada pela Justiça e que sirva de exemplo. Isso aí, de exemplo mesmo.